Uma gravação revela o risco que passam passageiros de aviões no Brasil. Ela mostra dificuldade de comunicação entre pilotos estrangeiros, que aliás são a maioria nos voos internacionais, e controladores de voo brasileiros. O diálogo é entre a população britânica de um Boeing vindo de Londres, que se prepara para pousar no Rio de Janeiro. O controlador na torre fala um inglês precário. Os tripulantes não entendem nada e quase desistem da aterrissagem. A gravação é de uma conversa entre a tripulação de um voo da British Airways na rota Londres-Rio de Janeiro e a torre de controle do aeroporto do Galeão. A falha de comunicação aconteceu quando o avião se preparava para o pouso, um dos momentos mais arriscados de voo. O copiloto não entende as instruções até que o piloto intervém. O piloto quase desistiu da manobra com medo de sair da rota, mas no final prosseguiu em segurança. No aeroporto é difícil encontrar quem fale abertamente sobre um assunto tão delicado. Mas em conversas informais, pilotos de companhias aéreas estrangeiras dizem que não se trata de um caso isolado, que às vezes é realmente difícil entender o que dizem os controladores aéreos brasileiros. Aqui, 13,5% dos voos são de companhias aéreas de outros países. O representante do Sindicato dos Trabalhadores na Proteção de Voo minimizou o incidente. Disse que parte do problema está nos padrões adotados no Brasil, onde os controladores dão informações mais detalhadas do que na Europa e controlam vários voos ao mesmo tempo. Mas reconhece a baixa qualidade do inglês falado pelo brasileiro. Para 2013, nós descompletaremos quatro anos com o mesmo salário. Então não há incentivo nenhum, né? O Ministério da Defesa informou que o inglês dos controladores é testado anualmente e que critérios mais rigorosos estão sendo adotados por causa de eventos internacionais, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Com os novos processos que nós estamos implantando dentro do Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a gente espera que haja uma diminuição da interferência do controlador na navegação do piloto. Ou seja, eu vou precisar me comunicar menos porque todos os processos estarão automatizados. Ou seja, estamos aí num padrão medieval para lidar com a aviação, que é um meio de transporte da atualidade e também do futuro. Isso às vésperas de Olimpíada, Copa do Mundo, você imagina só. O cara fala inglês pior que o nosso querido Joel Santana. Rio mais 20, com os chefes de Estado chegando. Rio mais 20 agora, exatamente.